E aí, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês três coisas pra fazer com óleo de coco. E a primeira é um esfoliante pra lábio. E pra isso você vai precisar de uma colher de sopa de óleo de coco, uma colher de sopa de mel e duas colheres de chá de açúcar mascavo. Em um bowl, vire o óleo de coco. Se ele tiver líquido, é só deixar em um lugar fresquinho por um tempo. Em seguida, adicione o mel. Mistura bem. Tenta tirar todas as bolinhas que o óleo de coco deixa. A mistura tem que ficar homogênea. Quando tiver bem homogênea, adicione o açúcar e mistura mais. Uma vez que tiver bem misturado, tá na hora de levar à geladeira. Deixe lá por uns 10 minutinhos. Depois, é só você aproveitar o seu esfoliante. Gente, ele é uma delícia! Dá vontade de comer o pote inteiro. E fica bom na geladeira por duas semanas. E esse foi o primeiro DIY com óleo de coco. Agora que já estamos com os lábios esfoliados, vamos para o lip balm. E você vai precisar de óleo de coco, tang ou qualquer um desses sucos de pozinho e potinhos. Começa botando o óleo de coco num bowl. E se ele estiver durinho, assim como o meu, você vai ter que botar um tempinho no micro-ondas. Eu deixei o meu por 15 segundos, mexendo a cada 5 segundos até ficar líquido. Se o óleo ainda estiver quente, espera esfriar completamente, senão não vai dissolver direito. Agora, adiciona o tang. Gente, não tem medida certa. Vai no olhômetro. Mistura, e se precisar de mais, coloca mais. Mas tem que misturar bem, até dissolver toda a areiazinha. Uma vez que estiver pronta, enche os potinhos com a mistura. Mas não enche demais, senão vai endurecer na geladeira e você não vai conseguir abrir o potinho. E tá pronto! Você pode botar um adesivo bonitinho na tampa pra enfeitar. O ideal é deixar ele na geladeira, porque se o óleo ficar em um lugar quente, ele vai virar líquido e vai transbordar do potinho. E esse é o resultado. Um lip balm feito por você. Agora que já cuidamos dos lábios, vamos pro cabelo. Então, gente, pra você que, como eu, não vai à praia e adora o efeito que a água do mar deixa nos cabelos, esse projeto é pra você. Pra esse projeto, você vai precisar de Uma colher de sopa de sal marinho. Se você for desastrada que nem eu, usa um funil. Uma colher de chá de gel. E por algum motivo o meu era verde. Uma colher de chá de óleo de coco na forma líquida. E uma xícara de água morna. Sacode bem e tá pronto! Eu passei a mistura pra um potinho com spray, pra ser mais fácil de aplicar. Depois, é só esprear generosamente no cabelo e apertar até ficar como você quer. Isso é ótimo pra dar volume também. Ajuda muito dormir de trança ou usar um difusor. E assim que fica, ele fica bem mais volumoso e com ondas naturais. Esses foram os três projetos super fáceis, baratos e divertidos de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu tenho a alegria de dizer que chegamos a mil inscritos. Fiquei muito feliz e quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanham. Sintam-se agradecidos individualmente.